Música Fala galera do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas, seu programa de review de quadrinho, tá? E hoje a gente vai falar de um quadrinho muito legal que tá chegando nas bancas, chegou nas bancas agora recentemente, no começo de fevereiro Que é esse aqui ó, Gavião Arqueiro, Minha Vida Como Uma Arma, tá? Um quadrinho que compila, cara, que traz aqui dentro as primeiras edições dessa série do Gavião Arqueiro Que veio na revista Nova Marvel, lá no começo junto com o Capitão América já há um ano e pouco atrás aqui no Brasil E aí agora estão reunidas aqui as cinco primeiras edições nesse encadernado de capadura da editora Panini, tá? Com um material muito legal, um papel de altíssima qualidade, aquele papelzinho brigante, bonitão, tá? Uma capa bonitinha, dura, e isso aqui, cara, é um material muito, muito legal mesmo, tá? Minha Vida Como Uma Arma tem o roteiro do Matt Fraction e o desenho do David Arra, tá? E essa dupla funciona muito bem aqui nesse quadrinho Pelo seguinte, esse quadrinho, cara, ele tem como objetivo mostrar como é a vida do Gavião Arqueiro Enquanto ele não está com os Vingadores, tá? É, porque, bom, Gavião Arqueiro, cara, é um personagem que basicamente a gente só costuma vê-lo em ação junto com os Vingadores E aí ele teve a ideia de pensar como seria a vida do Gavião Arqueiro Como seria? Ele não é um cara super poderoso Ele não é um herói com super poderes, daqueles extremamente idolatrados Pelo público geral Então ele imagina que ele também não seria idolatrado no mundo dos super heróis, no mundo da Marvel, tá? Então ele pode andar, às vezes, na rua e ninguém nem reconhecer ele E ele brinca com essa premissa Então é um quadrinho, cara, que te mostra o dia a dia do Gavião Arqueiro, tá? Ele te mostra como é ele em casa, como é ele enquanto ele não está em missões com os Vingadores E é muito legal, cara Muito, muito legal mesmo, porque essa ideia é trabalhada de uma forma bem divertida, tá? E aqui, cara, a gente tem um quadrinho que além de ter umas cenas de ação muito legais De ter uma historinha muito boa Ele tem um roteiro muito legal Divertido mesmo, brincando Com essa questão dele ser um super herói Digamos, de segunda linha, tá? E que não tem super poderes E o grande poder dele é ter uma mira absurda com o Arco E é basicamente isso É um quadrinho, cara, que foi muito bem falado lá fora Vendeu muito Aqui no Brasil ele também fez muito sucesso Tanto que ele ganhou esse encadernado aqui A Panini já confirmou que vai sair mais um Esse aqui traz as cinco primeiras edições da série Então você pode ter certeza que vai sair mais um ou dois aí Com a continuação disso aqui E... Eu falei que os dois trabalham muito bem juntos O roteirista e o desenhista Pelo seguinte É... O traço do David Arra Eu acho que Arra porque ele é espanha Do David Arra Ele é um traço que não se enquadraria em qualquer tipo de quadrinho de super heróis Na minha opinião, tá? É um traço que eu acho bem interessante Você tá vendo aí algumas páginas e tal É... Mas por exemplo Eu acho que não caberia num quadrinho dos Vingadores, por exemplo O traço do David Arra Mas nesse quadrinho, cara Ele funciona muito bem Justamente pela questão da comédia Do... Não só da comédia Mas por criar Enquadramentos e sequências Fora do padrão dos quadrinhos normais Geralmente nos quadrinhos a gente tem uns balõezinhos muito A gente tem uns balõezinhos muito ali básicos, entendeu? Uma diagramação muito básica E é que ele brinca de deixar isso bem diferente Ele usa diagramações diferentes nas páginas Ele faz um trabalho bem diferente E que... Combinado com esse tipo de história, tá? Que não é uma história Totalmente a sério, digamos assim E não é uma história ali de... De ação mesmo Embora ela tenha ação Mas ela não tem um ritmo De um Vingadores, de um X-Men, por exemplo É... É um personagem Que... Às vezes até meio atrapalhado Digamos assim Por mais sensacional que às vezes ele seja Ele também de vez em quando é meio atrapalhado Ele é um humano, cara E ele até brinca com isso às vezes nas edições Então é muito legal ver A união desse roteiro bem original Bem inteligente Com essa arte bem diferente Uma outra coisa legal, cara Que eu reafirmo aqui É legal Por estar no estilo de quadrinho desses É... A escolha das cores da história A revista Ela não tem um colorido tradicional Tá? Ela não é aquela coisa toda colorida E tudo mais Ela é meio... Não monocromática Mas a paleta é uma paleta menor de cores Ela... Ela satura em alguns tipos de cor ali Mas isso cria um clima muito legal Vocês estão vendo aí pelas imagens Mais ou menos como é que é Isso cria um clima muito legal pra essa história A própria capa Já te dá uma ideia De que a revista não é uma revista mega colorida E com desenhos Ultra detalhados e tudo mais Tá? Mas, cara Isso aqui é um material muito legal Se você curte o Gavião Arqueiro dos filmes Dos... Dos Vingadores Isso aqui é uma boa pedida pra você Mesmo que você nunca tenha guido quadrinho nenhum Isso aqui é um quadrinho muito divertido Tá? Divertido no sentido literal da palavra É divertido mesmo Você vai dar uns sorrisos Talvez umas risadinhas enquanto vê Porque ele acaba se mostrando um personagem bem engraçado Em alguns momentos E algumas situações que ele acaba se metendo Acabam sendo divertidas Tá? Aqui durante a história também A gente tem a participação De uma outra personagem que ajuda ele E que durante um momento da carreira do Gavião Arqueiro Ele se tornou o personagem Ronin E quem ficou como Gavião Arqueiro foi essa menina E aí ela foi a Gavião Arqueiro durante um período ali da Marvel É... Aqui dentro A gente também tem Depois das cinco ediçõesinhas do Gavião Arqueiro A gente tem uma edição Que conta exatamente o... Essa transiçãozinha Essa transição do Gavião Arqueiro Passando o arco pra essa menina e tudo mais Botando ela com o nome Gavião Arqueiro E é uma historinha bem legal Só pra complementar aqui a história É uma história bem mais antiga De 2008 nos Estados Unidos Isso aqui é um material de 2014 nos Estados Unidos Mas é uma fechadinha Bem divertida Acho que você vai gostar bastante dela Então se você curte o personagem Ou se você tá afim de ganhar uma coisa bem leve Diferente do tradicional de super-heróis Uma coisa um pouquinho diferente Isso aqui é uma ótima opção Bem divertido Tá R$26,90 se eu não me engano na banca Você encontra também Pela internet por preços muito inferiores a esse Eu acho que Gavião Arqueiro Minha vida como uma arma Uma ótima pedida aí Pra você Ler um quadrinho diferente Bem legal Que eu acho que você não vai se arrepender E ainda vai ficar bonitinho Aqui na prateleira Capadura Tudo mais Bom? Então foi isso aí Cris nas infinitas barbas Até a próxima Tchau